Hoje é dia de explicar como fazer um pavê de coco. Eu não vou fazer, eu só vou explicar como faz. E vou mostrar pra vocês como ficou. E esse é o pavê. Tá vendo o que eu queria mostrar pra vocês? Pavezinho de coco. Quais são os ingredientes que eu usei? Pronto. Eu usei uma lata de... Lata não, né? Pode ser uma embalagem de leite condensado, creme de leite. 36, mais ou menos... 36? É, 8, 16... 32 bolachas maisena, coco ralado e leite. Então primeiro você pega uma panela, despeja o leite condensado, aí você coloca o leite na mesma quantidade da caixinha de leite condensado. Você despeja e mistura, aí põe no fogo. Aí você mistura bastante, sei lá, uns 5, uns 7 minutos misturando, depois você coloca tudo que tá misturado na panela gelada, uma outra panela com água gelada pra esfriar e continua misturando. Não é pra jogar água no leite. Aí depois que esfriou, você põe o creme de leite e continua misturando. Mistura, mistura, mistura. Aí tá pronto o creme. Depois você pega umas bolachas e põe num pote de leite e molha as bolachas e vai colocando a forma, depois põe o creme e um pouco de coco ralado. Depois põe mais bolacha, põe o creme e mais um pouco de coco ralado. E aí você, ao invés de colocar o coco ralado, você pode pôr chocolate ou então mergulhar a bolacha, o biscoito de maisena, num achocolatado ao invés do leite. Esse eu fiz com leite, mas quando eu faço pavê de chocolate é com achocolatado ao invés do leite puro, entendeu? Enfim, é assim. Se tiver alguma dúvida, bota aí nos comentários. Eu não vou fazer porque demora muito, mas eu consegui explicar rapidamente pra você como faz e não tem erro. É coisa rápida, simples. Aí depois deixa na geladeira algumas horas e tá pronto. Pode comer, se deliciar. E é isso. Rapidinho eu expliquei. Deixa o like aí, se inscreva, ative as notificações.